Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhavo O templo azul é nesta criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Viva em palavra com a redenção Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E quando penso quanto Deus me ama Vem meu lugar pra tu Jesus sofrer A gratidão meu coração em fama Pois Tu é por mim e Ele padecer Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Tua palavra veio revelar O eterno alvo que devo alcançar Com tantas bênção E escó�wek oset aos Tu E ele pê ser 표 trades Caio A H A Am A Eu Tchau.